Hotelaria Digital, Germán Olano, aqui em São Paulo, fazendo marketing digital. Hoje vamos falar de como vender muito para o mesmo cliente. Tem muita gente que está me falando, eu faço propaganda, faço ads, invisto em publicidade, mas o meu ROI, o retorno por investimento é muito alto. Eu tenho que pagar muito para que um cliente ou um hóspede consuma meu hotel. Como investir melhor em que seu cliente seja recorrente? Essa é a grande pergunta, então você pode fazer isso com o check-in online, você pode fazer isso com um código de tipo código Uber, código de Airbnb que você pode dar para seu cliente, seu hóspede, quando ele volta para seu hotel, ele usa esse código e ele ganha benefícios que nem na Booking, nem em outras empresas ele ganha. Então fica a dica, use o código do check-in online, código digital. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.